e salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área não chegando para trazer mais um de gt online já deixa aquele lexão para caprichar e se você veio pelo título mano e não conhecer meu canal já te convido a se inscrever aqui e ativar a notificação que a gente traz sempre conteúdos diversos aí de vários jogos na gta free fire do jogo que vocês pedirem aqui a gente tá trazendo dicas e jogos também e dicas e gameplay também mano tá o cara ali mano só não vai olhar mas vamos que interessa galerinha como personalizar a sua nova garagem inclusive eu tô aqui no prédio aqui essa que meu prédio da minha garagem comprei nova garagem como você personalizar porque eu já muito eu vi eu eu mesmo tava com dúvida porque eu ficava aqui né sem para personalizar os índices você vem aqui no na loja aqui né dinastia 8 escolhe sua propriedade aqui que você tem daí você é mudava por aqui né mas agora mano atualizou e não tá dando de mudar mais por aí agora para você mudar cara não sei se você já tinha notado mas se você ainda não tinha notado vou mostrar para mostrar para vocês vou entrar aqui dentro da garagem primeiro você tem que entrar dentro da sua garagem tá deixa eu pegar aqui meu carrinho aqui é bonito esse aqui hein cara vou entrar aqui na garagem sai da frente sai vou entrar aqui na garagem você tem que tá dentro da garagem para você tá personalizando ela tá você entra na sua garagem beleza depois que você entrou dentro da garagem você vai sair aqui e você vai puxar aqui o menu de interação se você joga aqui nem eu no pc só para você apertar a tecla m menu de interação e tem agora aqui ó garagem da eclipse bolivar beleza nesse item aqui da garagem você vai vir aqui e tem que personalizar andar você pode personalizar todos os andares desta garagem de cores diferente por exemplo nesse andar aqui ó tenho aqui indulgente que é o que eu já tenho né poderia escolher um outro modelo aqui a mas eu quero ver como é que fica tá vamos ver que o industrial aqui embaixo você vai ver que aqui embaixo tá aqui ó prévia tá cores em destaques e voltar então vou aqui em prévia para ver como é que vai ficar esse modelo aí desse andar beleza então vou lá garagem personalizar vou ali em prévia que é um enter e aí eu vou visualizar como é que vai ficar essa garagem naquele tema olha só mano como que ficaria essa garagem aqui nesse tema tá vendo aí ó esse aqui seria o industrial né ó bem interessante né e agora vamos ver aqui o impecável vou aqui na prévia também além de você escolher os modelos aí você pode ver também as cores tá esse aqui no caso é o impecável que aquele primeiro que vem olha aí como é que tá o que vocês acharam desse modelo tá e aí dentro de cada um deles você pode ir para cores também tá vendo ali embaixo cores em destaques vou aqui em cores destaques vou ver aqui no modo preto aí eu aperto enter vou para prévia de novo tá e aí eu vou poder olhar aqui como é que vai ficar aqui ó nesse modelo aqui aqui se eu colocasse preto olha aí como é que ficou o que que vocês acharam não tem muita diferença não né vamos ver que o amarelo 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 vai dar uma diferença boa vamos ver que prévia desse modelo aqui com a cor amarela olha as linhas lá de cima as cores lá em cima ficaram cara ficou da hora esse aqui certo aí eu quero voltar para os estilos apertar espaço no caso eu tô usando indulgente então vou aqui colocar aqui no indulgente e vou escolher aqui as cores do indulgente tá deixa eu voltar o cara que eu voltei eu só voltei cancelei não apliquei vou entrar de novo aqui garagem personalizar andar tá esse aqui eu vou vou mudar só a cor dele vou colocar a cor desse aqui vamos ver que o amarelo como é que vai ficar mas será que vai ficar legal vejamos aqui ó ficou bacana ficou muito diferenciado então esse modelo modelo que custa 75 mil eu vou comprar esse modelo tá e você não vê que nesse andar aqui ficou dessa cor certo beleza vou confirmar que eu confirmei e deixa eu verificar não não confirmei galera vamos lá vamos de novo aqui rapidão rapidão porque eu quero ir para o segundo andar e mostrar que dá para mudar também o segundo andar beleza então vamos aqui no amarelo eu não era prévia era comprar mano que eu fiquei em prévia beleza aqui vou agora confirmar de novo não entre para confirmar a compra dele vamos aguardar ali comprei e aí já possui já parece que já possui mas aí eu perdi o outro mano então né você tem que ver isso você vai querer mudar tá então agora ele tá amarelo vamos no segundo andar agora que eu quero mostrar para vocês aqui no segundo andar é aqui o elevador tá como aqui no sub nível 2 aqui e no 2 agora aqui eu vou colocar a cor roxa acho que vai tá roxa que eu comprei a garagem toda roxa acho que provavelmente vai tá olha aqui já tá com outra cor e eu posso ir personalizando cada andar nas cores que você achar melhor mano através desse menu de interação beleza aí ó aí você tem que garagem não sei se o terraço da de da de 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 alterar a cor vamos dar uma olhada agora se você já sabia mano deixa um like aí comenta isso você já sabia que era assim ou se você tava atrás aí de como personalizar na sua garagem agora você já sabe né aqui ó aqui já não tem opção tá da garagem só dá de mudar lá dentro beleza então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí deixa eu sentar aqui dá de sentar aqui mano pareceu um botãozinho vou sentar aí ó sentei então é isso moçada vou ficando por aqui esse é o vídeo espero ter ajudado vocês em se inscreve no canal caso você ainda não foi inscrito belezinha então é isso moçada vou ficando por aqui fiquem todos com deus e eu fui